Inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as pessoas do planeta. Obrigado! Salve, amigas e amigas do canal. Tudo bem com vocês? Tudo beleza? Desculpe o barulho, a rua movimentada aqui no caso. Um abraço a todos vocês que acompanham o canal e sempre deixem aquele like. Galera, hoje eu venho contar um caso bem complicado, bem triste. Arranharam o meu carro na porta da casa da minha mãe. Eu fui lá na minha mãe ajudar ela e tudo mais. Quando eu saí fora e fui verificar meu carro, eu descobri que arranharam maldosamente o carro. Não deu pra ver quem foi, mas dá pra notar nitidamente que o arranhado foi maldade, a pura maldade. Pelas imagens do arranhado, vocês vão entender que foi maldade. Olha aqui pra vocês verem. Ele começa aqui na lateral. Vem, acaba aqui, aí depois muda pra cá. Aí a pessoa deu uma parada de arranhar, aí continua aqui, ó. Vem daqui. Até aqui. Olha, pra vocês verem a proporção do arranhado. Bem fundo. Pra vocês verem que foi bem fundo. Vou ali fazer um orçamento pra ver quanto que fica o conserto do carro. Porque se você deixar pra depois, acaba piorando. Porque acontece mais alguma coisinha, no final vai sair um valor desorbitante. Você não consegue arrumar. É igual manutenção de carro. Você estragou alguma coisinha, vai lá e arruma. Porque se você deixar pra depois, vai aumentar mais coisas. Com isso, já penso em fazer o polimento pra deixar ele nos trinques brilhando. A qualidade, o brilho dele tá bom. O brilho dele tá ótimo, mas... Eu quero deixar perfeito, né. Aí pra vocês verem. A proporção do risco. Olha ali, ó. Olha pra vocês verem que foi maldade. Dá pra ver que foi maldade porque terminou aqui e começou de novo. Não tem inveja do próximo, gente. A gente tem que ter orgulho do vizinho. Se o vizinho conseguiu uma casa, graças a Deus por ele. Ele lutou, ele perseverou pra isso. Gente, a gente tem que agradecer e não tem inveja do próximo. A gente tem que agradecer a Deus. Porque se fosse com você, você ia criar alguém com inveja de você. Eu sou feliz por você ter conseguido esse bem que você sempre lutou. Sempre batalhou pra conseguir. Traduzindo. Não tem inveja do seu próximo. Ajude ele. Seja companheiro do seu vizinho, do seu amigo. A pessoa invejosa só vai pra baixo. Só afunda. Não tem amigos. Seja mais amigo. Não vamos fazer a maldade ao próximo. Quando você não quer a maldade pra você, não faça a maldade pro próximo. Pense. Se fosse com você, você não ia ficar chateado, ia ficar triste? Pense no próximo. A gente tem que ter mais amor pelas pessoas. As pessoas na nossa volta. Mais amor e menos maldade, gente. Olha aí, olha. Não vai sair barato esse conserto aí. Mas, se a gente deixar pra depois, vai só aumentando, né? Olha aí, foi pura maldade. Literalmente pura maldade. Mas, fazer o que, né? É isso aí, galera. Se der, eu vou filmar o trabalho no carro. Ver o valor. Passar os orçamentos pra vocês. Pra vocês verem o quanto que fica caro um trabalho disso. Porque foi duas peças arranhadas. Salve, galera. Eu tô aqui de volta. Fui fazer o orçamento. Galera, vai ficar um valor de 700 reais com o polimento do carro. Sem o polimento do carro, fica no valor de 500 reais. O cara faz um serviço de qualidade, mas 700 reais é dinheiro, hein? 500 reais me custou esse arranhão. Mas, Deus tá dando em dobro pra gente, graças a Deus. E é isso aí. Vou ter que fazer, né? Porque vai ficar com o carro muito feio. Vai ficar arranhado. Eu tenho agonia de arranhar de barulho no carro. Mas, fazer o que? É a vida, né? Vamos arrumar. Deus vai dar em dobro. É nóis. Eu vou tentar gravar aí fazendo o trabalho pra vocês. Tchau, tchau, tchau.